Os 195 anos da independência do Brasil foram marcados por desfiles em várias cidades da nossa região. Em Sorocaba, a comemoração reuniu mais de 3 mil pessoas, entre integrantes de várias corporações, estudantes e entidades. A reportagem é de Cássio Andrade. Muita gente levantou cedo para acompanhar o desfile, até quem estava de férias. A ocasião merece, é um momento muito especial para todos nós brasileiros. Eu tenho orgulho de ser brasileira e baiana também. Mesmo quem não entende muito bem o que está acontecendo, veio para a rua. Tem que incentivar desde criança a estar participando, comemorando, ensinando como que funciona uma educação, patriotismo em si. O tradicional desfile de 7 de setembro contou com a presença da banda regimental da PM, formada pelos policiais que atendem os chamados do 190. O exército, corpo de bombeiros e as polícias, rodoviária e ambiental também participaram. O destaque foi o Fusca 1985, ícone da polícia civil. Essa foi a primeira vez que Jaqueline Coutinho participou do desfile como prefeita de Sorocaba. Ela assistiu o evento dali de cima, naquela tribuna acompanhada por autoridades militares e o presidente da Câmara. A Câmara Municipal já se colocou à disposição de dar governabilidade para a prefeita, para que a nossa cidade volte a crescer, para que a cidade venha a desenvolver. E num momento como esse, num dia importante como esse, essa harmonia dos poderes é muito importante. Tem uma confraternização, além da população, da população com as instituições, do poder executivo com as demais instituições. A gente vê que todas as instituições estão segmentadas e são representadas aqui. Jaqueline Coutinho foi recebida com flores por algumas instituições. O desfile deste ano marcou a volta das cinco escolas municipais na cerimônia. Além disso, o secretário de Educação anunciou uma novidade na grade de ensino. Estamos retornando nesse santo o projeto de círculo das escolas, ensino com a lei de alto, em uma delas, e que todas as semanas vão ter a primeira parada, para que permitam ser unidades, com o perfeito dos círculos pátricos, e a CIDA é realmente uma novidade. Bonito, lindo? Dá de parabéns. Todas as partes, a gente linda. Os escoteiros, os bravadores, todos são bonitos. Os escoteiros, os escoteiros, os escoteiros, os escoteiros.